O que é a palestra? Senhoras e senhores, boa tarde. Dando início aos trabalhos desta tarde, assistiremos a palestra Organização do Conhecimento, Pesquisa e Tendências, ministrada pela professora Gessina Ângela de Lima. A professora Gessina é pós-doutora em estudos sobre metodologias para o processo de indexação de documentos textuais pelo Departamento de Biblioteconomia e Documentação, Faculdade de Humanidades, Comunicação e Documentação, Universidade Carlos III, Madrid, Espanha. E pela Escola de Artes e Comunicação da Universidade de São Paulo, USP. Doutora em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, PPGCI, da Escola da Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais. Mestre em Science and Library Service pela Clark Atlanta University. Bibliotecária pela Escola de Biblioteconomia da UFMG. Professora titular no Departamento de Organização e Tratamento da Informação. Bolsista de Produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq, nível 1D. Bolsista do Programa Pesquisador Mineiro, da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, FAPEMIG. Coordenadora do Grupo de Pesquisa Modelagem Conceitual para Organização e Representação da Informação Hipertextual, NHTX. Membro do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX, da Universidade de Coimbra. Membro da Scientific Advisory Board da Internacional da Society for Knowledge Organization, desde 2016. Parecerista Knowledge Organization Journal, da ISCO. Temáticas de Pesquisa, Teorias e Técnicas para Representação, Organização e Recuperação da Informação e do Conhecimento, Sistema de Organização do Conhecimento, Mapa Conceitual, Bibliotecas Digitais, Modelagem Conceitual para Web Semântica, Sistema de Hipertextos, Cognição e Sua Aplicação na Organização e Representação da Informação e do Conhecimento e nos Processos de Recuperação da Informação. Com a palavra, a professora Gessina. Professora, liga o microfone, por gentileza. Boa tarde a todos, eu gostaria de agradecer o convite, né, que a professora Célia, nossa coordenadora, me fez, me sinto honrado, honrada hoje, falando para a minha casa, né, que é onde eu faço minhas pesquisas, onde eu tenho meus orientandos. Eu parabenizo a comissão científica e a comissão de organização, né, desse evento, que está muito bem estruturado, organizado, sei que fazer um evento não é fácil, é muito trabalhoso, nós estamos experimentando, né, novas formas de comunicação e depende da tecnologia, mas eu acho que está indo tudo muito bem, também, eu agradeço, então, por essa oportunidade, por estar proferindo, né, aqui nesse momento, é uma palestra que me foi pedida, né, para falar sobre a organização do conhecimento, que é uma das temáticas, né, que é estudada, que faz, compõe, inclusive, o nome do curso, né, e, então, eu agradeço imensamente, eu espero contribuir, muito das informações que eu vou falar aqui agora, vou passar para vocês, algumas vezes, eu já até falei, já conversei com colegas, com alunos em sala de aula, mas eu sempre, quando vou falar sobre o mesmo tema, eu procuro trazer, eu procuro trazer, tentar trazer um novo, né, porque a pesquisa, o conhecimento, ele se move a partir da curiosidade e da, é, da pergunta. Então, vou passar agora, depois dos agradecimentos, vou passar para projetar a minha tela, onde tem o meu PowerPoint, projeto, projetar, eu cliquei errado aqui, compartilhar a tela. Eu acredito que já está sendo compartilhada, não está? Sim. Então, como eu falei para vocês, eu vou falar hoje sobre a organização do conhecimento, as possibilidades de pesquisas e as tendências da área, né, mas, para falar sobre as pesquisas e as tendências, a gente tem que voltar no tempo, porque nenhuma pesquisa, né, nenhum estudo é feito, se não embasar em acontecimentos, né, históricos. Então, eu quero mostrar para vocês hoje, aqui, o que é, afinal, a organização do conhecimento. Pode ser que, ao final, eu não consiga mostrar, responder, porque nem mesmo a Dauber e Orland e outros estudiosos, né, da área, conseguem responder, né, o que que é mesmo a organização do conhecimento. Como outras áreas, a organização do conhecimento também, como outros termos, ela tem, né, esta ambiguidade terminológica e pontos de vistas diferentes, escolas diferentes, de ver a área, né, que, para alguns é área e para outros não são. Então, vamos, convido vocês, então, para caminhar comigo nessa jornada, né, aqui, e que sejam meus companheiros nessa, nesse percurso. Então, o homem, né, ele se move desde que nasce pela curiosidade, pela pergunta. Então, a base fundamental para uma pesquisa é a pergunta. Eu sempre falo para os meus alunos que a palavra porquê, que move, né, a incentiva, a curiosidade para você descobrir, né, novas formas de pensar, novas formas de trabalhar um determinado objeto. Então, desde que o homem nasce, né, ele é o quê? Ele tem a devoção do pensamento, que é a pergunta, né. Então, o conhecimento, ele se dá através, né, da observação de um objeto e o conhecimento daquele, do sujeito sobre aquele objeto. O conhecimento, então, ele permeia-se no plano das ideias, né. Se você olha para um objeto, você tem que saber, tem uma pré-concepção do que aquele objeto seja para que você possa elaborar mentalmente, né, o que é que significa. Então, o conhecimento, ele tem por base, né, a cognição, né, que é o processamento da mente, né, como que a mente processa e como que você elabora, né, faz as inferências, que aí, quando a gente fala de inferências, nós estamos buscando a lógica. Então, o conhecimento, ele é dinâmico, mutável, depende do meio, né, do meio onde ele ocorre, o contexto é importante. E ele é uma forma de como um indivíduo, ele vê o mundo, né, a partir, por meio das observações que ele faz naquele mundo. Então, é considerado que a dúvida, né, é baseia-se nos princípios explicativos da sabedoria. Como nós estamos em um ambiente de pesquisa, não se faz pesquisa se você não tiver dúvidas. Quando nós partimos para a busca do nosso objeto de estudo e a partir da pergunta que você vai fazer sobre aquele objeto, que seria o quê? Em qual ponto de vista eu vou estudar aquele objeto, né, quais são as lacunas, quais são os problemas, né, para você fazer a sua problemática, quais são os problemas que ocorrem ainda naquele, sobre aquele objeto, né, que não foi estudado. Então, você começa, né, com isso, fazer uma sistematização e organizar, né, reconhecendo aquele objeto, aquelas similaridades dele em relação aos outros, o conjunto dos outros objetos. Então, a gente remete, né, Aristóteles, que é o nosso pensador, né, do século IV a.C., que foi, né, o pai filosófico, né, filósofo, que foi o pai do pensamento, do plano das ideias. Foi o primeiro pensador, primeiro filósofo a pensar o mundo e querer fazer o quê? Categorizá-lo, né? Então, o conhecimento, ele permeia-se dentro de um contexto, a partir de uma observação de um objeto, o ser humano, o sujeito, ele tem que ter uma experiência, um conhecimento prévio daquele objeto, para que ele possa criar, né, criar a impressão e aí elaborar a ideia a partir da reflexão. Então, o conhecimento, como quando ele é formulado, formado na nossa mente, ele é circular. Porque se você não conhece um objeto, como eu disse antes, se você não tem aquela experiência, aquela vivência, você não consegue distinguir um objeto do outro. Visto que a gente vai ver mais à frente um pouquinho a teoria do conceito, né, a preocupação de aplicar características para separar, né, dar semelhanças às diferenças entre os conceitos, a partir das características, né, que são aplicadas. Então, supõe-se que o sujeito vê um objeto, ele tem uma experiência sensorial, auditiva, visual, os outros dois sentidos, não estou lembrando aqui agora, e com aquilo, ele processa aquela experiência, aquela informação, e aí ele registra, né, esse conhecimento em suas ideias. E aí faz as reflexões, né, as diferenças, e passa a ter o seu próprio conhecimento. Então, há uma... um diálogo muito grande na nossa área sobre o que é informação, o que é conhecimento, né, como que isso acontece. Muitos autores, né, não dá para eu ficar citando aqui, porque não vai dar tempo, debate sobre organização da informação, organização do conhecimento, representação da informação, representação do conhecimento. O que cabe aqui eu dizer para vocês é que a informação é o conhecimento registrado. No ciclo do conhecimento, da aquisição, da elaboração do conhecimento, você parte da informação registrada, produz o conhecimento a partir da sua experiência pessoal, gera conhecimento, registra esse conhecimento, e ele torna informação e assim se dá o ciclo. Então, a informação é o conhecimento registrado. O conhecimento são as suas ideias elaboradas, vivenciadas, são aquelas informações que são adquiridas por você. Então, eu falo muito para os meus alunos que não adianta memorizar para fazer nenhum trabalho. O que está no livro ali, escrito por autor ou num artigo, aquilo ali é passivo, o papel aceita tudo, né. Então, se você não conseguir ler aquela informação, aquele registro de conhecimento que foi inserido naquele documento, qualquer tipologia, e você fazer as suas próprias inferências, passar pelo processo cognitivo de elaboração do conhecimento, você não carrega aquilo como você. O conhecimento que você adquire é somente aquilo que você vivencia a partir das informações que você adquire. Então, aquele famoso, né, dado, formação, conhecimento, sabedoria, só trouxe isso aqui para a gente contextualizar o conhecimento. Então, tem essas relações, né, e a complexidade, porque os dados, a informação, eles estão dentro dos sistemas de informação, o conhecimento com a informação, sistemas de suporte e decisão, e a sabedoria, que é, seria o modelo do domínio, né, do domínio de uma área do conhecimento. É mais santo. É como se fosse uma experiência já vivenciada e já sedimentada. Então, aqui, agora nós vamos passar para o contexto histórico da classificação até a organização do conhecimento. Gente, porque tudo, na verdade, é classificação. Tem um artigo do Dagoberto Sorbel, que ele fala que a ontologia, ela é classificação. Na verdade, as pessoas vão inventando nomes, né, e vão com isso, até dificultando, né, para nós que somos da área da ciência, informação e biblioteconomia, a gente sabe a dificuldade de trabalhar com essa ambiguidade terminológica que existe. Então, antes mesmo da classificação, a gente teve, né, os procedimentos de categorização de Aristóteles, quando ele pensou que o ser se diz de várias maneiras. E ele nos presenteia, então, com essas dez categorias, que a principal dela é a substância. O que é concreto, o que é coisa, substância, a essência, né, e em volta dessa essência, a gente tem as outras nove categorias que as qualificam, que caracterizam a substância. A quantidade da substância, a qualidade da substância, a relação, a duração, o lugar e assim por diante. Então, Aristóteles foi, né, o nosso primeiro filósofo a pensar o mundo e trazer essa contribuição para nós. E muitos de vocês conhecem, né, essas categorias aristotélicas pelo fato de já ser bem divulgado na nossa área. A classificação lógica da substância, a classificação começa a ser aplicada com Porfírio, quando ele estabelece o gênio supremo, né, e aí ele começa a trabalhar com gênio e espécie. E ele pega esse trabalho da substância de Aristóteles, da classe substância de Aristóteles, e ele, se não é tão conhecido, às vezes não é tão falado, por exemplo. Eu não estou aqui apresentando todos os estudiosos da nossa área, eu não estou me fazendo referência ao Adil, por exemplo. Criou o sistema que até hoje a gente usa, porque ele criou o sistema dele, mas não trouxe nenhuma teoria que embasasse aquele sistema, né, fazendo surgir outras teorias a partir da crítica realizada em seus trabalhos. Então, o Richardson, Eduardo Richardson, é o primeiro autor que reconheceu a necessidade de desenvolver uma teoria geral para compreender os princípios classificatórios. Então, ele traz essa teoria e ele é reconhecido, né, porque ele trata da ordem da ciência com a ordem das coisas. Depois nós temos o Bliss, que tem a classificação de Bliss, também muito conhecida. Ele já preocupa, ele é importante para a nossa área, porque, por quê? Bliss, ele traz o contexto filosófico para a abordagem sistemática da teoria da classificação. Então, ele traz o conhecimento filosófico para a classificação. e ele combina essa bordagem. Depois a gente tem Ranganathan, que é considerado o pai da classificação do século XX, o pai da classificação moderna, que até hoje é considerado uma das maiores contribuições da área. ele traz a contribuição da classificação facetada, com os princípios analíticos, sintéticos, com os três níveis, plano da ideia, verbal e notacional, que não está aparecendo aqui, e também as categorias Pimest. nos anos 70, bem mais atual, a gente tem a alemã Dauber, que traz para nós, cria a teoria do conceito, no qual o triângulo semântico, ela utiliza o triângulo semântico para a caracterização dos conceitos, e os principais elementos da sua teoria é o conceito, termos, as relações e as categorias. Ela também contribui para a área com um sistema de classificação para a literatura e knowledge organization, e também com um código de classificação da informação. Para a Ranganata, o assunto é a unidade do pensamento. Ele não trabalha com a palavra conceito, trabalha com a palavra assunto. As terminologias de Ranganata, ela é bem, um pouco diferente, ele fala de isolado, do termo simples, ele fala isolado, porque é de origem indiana, então, tem esse aspecto diferenciado. Para Dauber, o conceito já é a unidade do conhecimento. Por quê? Porque Dauber, ela traz já os aspectos, a teoria de Dauber, ela baseia-se nas propostas de Ranganata e nas propostas de Wister, da terminologia. Então, quando surgiu o termo organização do conhecimento? Nós estamos falando da classificação? Então, o termo organização do conhecimento já tinha sido utilizado por Blitz, por Sorgel e por Dauber. Blitz, no seu livro, dois livros que ele tem, o Dagoberto Sorgel, foi na sua tese e também na tese de Dauber. Mas só que eles utilizaram o termo organization of knowledge. Quando foi para elaborar esse termo, foi dentro do evento da ISCO, os membros da ISCO que participavam com a coordenação da Dauber, eles pensaram também em colocar knowledge, order, order, knowledge, order. Porém, a Dauber achou que isso não seria adequado porque poderia confundir com o verbo to order, que ele tem o sentido de ordenação e também de pedir. Então, organization of knowledge eles acharam que era um termo muito longo e então chegaram ao consenso de utilizar knowledge organization. Então, é essa a história da expressão knowledge organization. No contexto histórico ainda, a perspectiva da relação entre a OCE, a organização do conhecimento da CRI, a gente tem uma perspectiva da Dauber que ela considera a organização do conhecimento como uma disciplina científica, um campo autônomo, um subcampo da ciência da ciência. A Dauber trabalhou até nos últimos dias da vida dela tentando trazer trazer, né, esse, essa ideia e de trazer a organização do conhecimento como uma área independente, uma disciplina. A perspectiva dois de Orland, ele já acha que a CI, que a ciência da informação trabalha em conjunto com a OCE. Então, existe um diálogo entre as duas áreas, mas uma não está subordinada à outra. Já a perspectiva de Foskett, que a ANSIB segue, ela já vê a OCE como uma sub-área da ciência da informação, porque ela trabalha com teorias, métodos, práticas, mediadores, produção e uso da informação, isso aí é amparado também pelo GT2 da ANSIB. Então, vejam vocês que nós não temos ainda um consenso se perguntar para mim, Gersina, qual que é a perspectiva que você adota? Eu ainda teria que aprofundar meus estudos em relação a essas perspectivas, né, e, porque depende muito dos autores, das correntes de ideias, correntes das teorias, das técnicas, das pesquisas, né, que você vai embasar para você fazer o seu, a sua escolha, né. Então, acho que você já deve ter lido, né, não vou voltar a ler, porque estou falando aqui, então a OCE como um campo, isso aí é de Dauber, 2006, ela considera a organização do conhecimento como uma área investigativa, independente, como disciplina científica. Ela acha que, ela considera como uma sub-área dentro da ciência, das ciências, por quê? Ela considera que a organização do conhecimento é uma metaciência, o que que significa? Ela é uma metaciência, porque ela trabalha em todos os campos, as áreas do conhecimento. A organização do conhecimento, ela precisa dos outros campos para ela ser realizada, né, ou, ao mesmo tempo, ela é suporte para várias outras áreas do conhecimento. Então, ela acredita, né, que a organização do conhecimento seja uma sub-área dentro da ciência, da ciência. Por quê? A característica interdisciplinar, né, que a organização do conhecimento tem, ela tem uma perspectiva de trabalhar com diversas áreas. E isso faz, então, ela ser uma ciência mais aberta. E outra contribuição ou justificativa que da OPER dá para a organização do conhecimento ser um campo autônomo as contribuições teóricas e metodológicas da construção de tesauros, que ela acha que essas teorias, né, essas metodologias, teorias de criações de tesauros, subsidiam a organização do conhecimento, né, como área do conhecimento. Também, a Dauber, ela fez uma proposta de postulação de dez medidas visando a profissionalização do campo a partir de uma visão teórica. Depois, após a morte de Dauber, eu não, a não ser o Jorland, né, que ainda continua trabalhando, e o Nholli, também, professor da Itália, italiano, não vejo nenhum movimento, né, para que tenha continuidade dessas premissas que ela propôs. recentemente, numa reunião na ISCO, no Comitê Científico, nós votamos e estamos abrindo o campo da organização do conhecimento para trazer outros profissionais, professores, pesquisadores de várias áreas do conhecimento. Psicologia cognitiva, educação, ciência da computação, né, isso é um dos objetivos. Então, o que como que é o objeto de estudo da organização do conhecimento? É o conhecimento socializado, registrado, explícito e ou documentado. Então, o conhecimento para Dauber, né, é o conhecimento, é o conhecido, o denome, o conhecido. Por outro lado, a organização, né, é a atividade de construir alguma coisa de acordo com o planejamento. do conhecimento. Então, vejam vocês que a organização do conhecimento, ela tem o próprio objeto de estudo no seu nome, né, é um sujeito e um predicado, predicativo, objeto e atividade. Então, a organização do conhecimento, ela representa, ela traz o seu objeto no seu próprio nome. Dauber, para ela, a organização do conhecimento é uma ciência que estrutura e organiza sistematicamente unitados o conhecimento, segundo seus elementos de conhecimento, a partir das classes, conceito e classes de conceito ordenados, a partir dos seus valores referentes. Então, é muito interessante, para mim também, essa ideia do objeto de estudo, né, da área de organização do conhecimento. Eu não tinha, antes desse estudo, eu não tinha observado sobre isso. Então, quais são as teorias e métodos para você organizar o conhecimento? Quais são as teorias e métodos que a área de organização do conhecimento conta para fazer a modelagem, para fazer a organização do domínio, para olhar um domínio e representar? A gente tem a teoria da análise acertada de Ranganata, 37, 67, porque o prolegome de Ranganata foi publicado, a primeira versão dele em 37, e depois tem uma publicação que é mais recorrente de uso de 67. Temos a teoria do conceito de Dahlberg de 78 e a teoria da terminologia de Bissell de 79. Os métodos dedutivos e indutivos que são utilizados, a análise facetada utiliza o método dedutivo e a teoria do conceito ela trabalha com o método dedutivo dedutivo e indutivo e a teoria de Bissell trabalha com o método indutivo. O método dedutivo é você olhar para uma área do conhecimento e verificar quais são as categorias, quais são as grandes categorias, grandes classes desse domínio. Qual que é? São as entidades, os equipamentos, os fenômenos, os processos, os processos. Aí você está olhando primeiro para a grande área, depois você vai verificar quais são os conceitos que podem ser representados em cada uma daquelas grandes áreas. O método indutivo, o bottom-up, já é diferente. você parte pela unidade de conhecimento, como Dauber chama, define essa unidade do conhecimento, caracteriza essa unidade, representa essa unidade a partir da definição, que é de suma importante, por isso, Wister, Dauber utiliza Wister também, é para a gente, para fazer depois, a partir das características, fazer os agrupamentos. Então, eu acho que meu horário ainda está quase acabando, eu vou falar para vocês um pouco sobre... É, só tem cinco minutos, já está acabando, professora, completar os 30 minutos agora. Eu já vou terminar. Mas, para eu falar para vocês da tendência de pesquisa em organização do conhecimento, eu senti necessidade de explicar primeiro, dar um contexto histórico e definitório da área, para que vocês saibam que a organização do conhecimento, ela nasceu agora, nos anos recentes. Antes, era classificação. O artigo, a revista Knowledge Organization, anteriormente, ela era chamada de International Classification. Então, a base nossa toda é a classificação. Mas, existe uma diferença entre a categorização e a classificação. A categorização, ela está mais no plano das ideias. É um modelo de mundo. A classificação é diferente. A classificação, você já tem as unidades, você vai fixar aquelas unidades de conhecimento dentro de uma classe. E é excludente. o dente. Então, eu gosto muito de fazer a analogia que o conceito está para a categorização, assim como o termo está para a classificação. Porque, quando você coloca no triângulo semântico a unidade de conhecimento, você vai caracterizá-la, ainda está no plano das ideias, do pensamento, para depois, você vai fixá-la, quando você escolhe qual o termo que vai representar, para evitar as ambiguidades da língua. Polissemia, sinonima e etc. Então, eu vou passar agora para vocês as tendências de pesquisa. Aqui, eu vou sugerir para vocês aqui alguns tópicos de pesquisa que ainda carecem de busca, de soluções, de vocês, enquanto pesquisadores, estudiosos, debruçar sobre, para poder encontrar e ajudar a crescer. Então, a teoria, ela precisa de pesquisa para crescer, para ser expandida e ser aplicada. Por outro lado, a pesquisa também, ela precisa de teoria para ajudá-la no direcionamento, no refinamento dos esforços, da descoberta e crescimento futuros. dos esforços. Então, não tem como dissociar a pesquisa e a teoria, elas andam juntas. E, uma subsidiando a outra, né? Então, nós tivemos essas pesquisas, eu estudei 15 artigos, esse, eu atualizei essa apresentação, mas eu já tinha apresentado essas temáticas na ISCO, Brasil, de 2015, mas eu atualizei, né? só as temáticas que eu apresentei lá, a parte anterior não foi a mesma, eu tive um olhar internacional, né? Para nove artigos que eu consegui e, pelo título dos artigos que vocês estão lendo aqui, vocês podem vislumbrar que não tem um consenso em relação à terminologia utilizada. Então, isso me deu um pouco de trabalho na época de fazer a pesquisa, porque não adiantava eu querer pesquisar sobre pesquisa, Research and Knowledge Organization, por exemplo. Então, eu tive que pesquisar outros processos da área, né? De biblioteconomia, sem as informações, para que eu pudesse ampliar a minha recuperação, né? Então, vejam vocês, Training and Knowledge Organization, mais acima, Classification Research, Index Classification Cataloging, e assim por diante. no Brasil tem um livro, tem um artigo da professora Maria Ângela Fujita, em 2008, relatório do grupo GT2, Guimarães, em 2008, também, a Gala Espanha também, fez em 2009 as tendências de pesquisa, gente, essas referências não estão normalizadas, tá? Isso não é referência que eu estou apresentando, só dando o título do artigo, só estou pontuando nisso aqui, porque senão vocês vão achar que eu não fiz a referência, porque fica muito pesado se apresentar com referências. Guimarães, em 2014, novamente, ele traz uma análise dos congressos nacionais da ISCO, e a professora Leila Buffrem, né, com mais dois outros autores, ela trabalha também, estuda, pesquisa em organização do conhecimento. e o meu artigo, né, o meu trabalho que eu apresentei em 2015. Então, agora eu vou mais rápido, porque depois, se vocês quiserem, vocês podem fazer perguntas. Então, uma das sugestões de pesquisa é sobre a teoria e os métodos em organização do conhecimento, né, porque eles precisam ser mais bem articulados e fundamentados, para dar consistência e coerência à área. Outra, outra sugestão de estudo é sobre a característica interdisciplinar que uma área requer para o seu mapeamento terminológico, porque para demarcar o seu campo epistemológico, qualquer área precisa evitar ambiguidades. Isso que eu acho que é um dos problemas da nossa área. por essa ambiguidade terminológica que existe na nossa área por causa das correntes, as diferentes correntes de conhecimento e isso aí trazido das áreas e das outras áreas de interseção. Agora, vocês vão me perguntar, Gersina, você está fazendo essas sugestões? Quais são as pesquisas que se pode desenvolver nisso? dentro da teoria e métodos e organização do conhecimento, que eles precisam ser mais bem articulados e fundamentados, então você tem que estudar as teorias e os métodos da organização do conhecimento e ver quais são os fundamentos. A partir daí, fazer a pergunta, porque uma coisa é a sugestão, outra coisa, eu fazer as perguntas aqui para vocês, mas caso alguém tenha interesse, a gente pode tentar depois se tiver tempo. Então, outro estudo que precisa de soluções é a parte da interoperabilidade, que visa o compartilhamento de recursos informacionais, dando ênfase em desenvolvimento de esquemas, padrões de metadados, para facilitar o acesso em repositórios digitais que são publicados na web. como fazer essa interoperabilidade. Aqui, tem o ponto de vista dos metadados e também o ponto de vista da estruturação dos repositórios, em termos de, que são diferentes, dependendo da área do conhecimento. E agora, a gente, quando fala de repositórios digitais, a gente pensa também em big data, em lake data, essas outras coisas que têm aparecido por aí para nos dar trabalho. Outro estudo é a potencial da aplicação da teoria na classificação facetada, na representação, recuperação da informação na web. Acredito que em algumas dessas pesquisas, gente, que eu estou falando aqui, que podem ser campos de estudos, alguns de vocês podem ser que já estejam até pesquisando sobre isso, alguns podem ser que alguns de vocês já até defenderam alguma pesquisa, responderam algum problema de pesquisa no doutorado, no mestrado, mas a questão é que uma pesquisa, ela não pode parar, ela tem que dar continuidade para que possa ser utilizada por mais pessoas. Essas investigações sobre o uso do sistema de classificação bibliográfica, como ferramenta de navegação e busca, eu tenho um aluno que está fazendo uma experiência, está fazendo mesmo um doutorado, no qual ele está fazendo uma compatibilização da CDU com o tesauro para a busca, para a recuperação da informação. Em breve, ele deve defender, vocês podem assistir. Outra pesquisa é a compatibilização de diferentes tesauros, a identificação de métodos para que eles sejam acessados e manipulados online, a gente sabe que o Dó, o Dagoberto foi um dos primeiros a dizer da necessidade de criar um tesauro universal para ter um controle terminológico, mas acredito que isso ainda demora tempo para acontecer. estudo como modelar e representar a multidivisionalidade dos domínios do conhecimento e sistema de organização, tendo em vista as necessidades dos usuários. Como você representa, por exemplo, um tesauro, representa uma área de biodiversidade ou uma área de... uma área... esqueci aqui agora, uma área que tem interseção, biomedicina e outras áreas que elas se confrontam, elas têm fronteiras, mas não está demarcado com clareza, até onde vai ao boundary, o recorte do domínio, isso é complicado. O profundamento das pesquisas sobre a contribuição da área de terminologia na construção de SOCs. Também já sei que tem algumas pesquisas que foram realizadas, dependidas no nosso programa, porque a terminologia, ela é um dos primeiros passos para você fazer uma modelagem de um domínio, é a definição, é a parte definitória dos conceitos, que você utiliza, você tem tanta Daube que trabalha com isso, trabalha com as definições, como também você pode buscar suporte na área da terminologia, com as teorias da terminologia. A investigação sobre a recuperação da formação em diferentes contextos, para apoiar a busca exploratória, principalmente hoje, que a gente está com vários tipos de contextos disponíveis na internet. Avaliação da busca realizada por palavra-chave versus busca realizada com o auxílio de um vocabulário controlado em um ambiente web. Quer dizer, o que é a busca livre? A palavra-chave seria a busca por linguagem natural e a busca por auxílio, é uma terminologia controlada, onde você utiliza, tem o controle da sinonima, da polissemia, e já é uma linguagem prescritiva. As pesquisas sobre os modelos de dados, sempre na aula de Organization System, para representar as estruturas dos SOCs e interligá-los com a proposta de link open data. Isso aí também, o professor Marcondes deu uma palestra recentemente com o MHTX, ele falando aí sobre essa proposta do link open data. Os estudos também sobre a indexação automática, desenvolvendo técnicas na eficiente de extração de termos, com a contribuição da linguística computacional e a utilização da inteligência artificial, também no grupo MHTX, nós temos alunos que estão trabalhando com essa temática. Outro assunto que está muito sendo estudado, que é o RDA. Os estudos sobre a implementação do RDA. A professora Cintia Lourença, ela trabalha com essa área e acredito que ela esteja trabalhando com algumas pesquisas para essa implementação para o estudo da implementação e, assim, fazer essa transição do AACR2 para o RDA. O estudo sobre os algoritmos de inteligência artificial na gestão de redes sociais e seu impacto nos processos de difusão de conhecimento, quando se tem as redes sociais mais como suporte. Porque você começa a pesquisar em redes sociais, né, os algoritmos da inteligência artificial, o que ocorre dos algoritmos, é por trás, que na máquina ele já começa a te dar apontamentos das suas preferências. E também aí, o 15, a realizar pesquisas inovadoras sobre a influência da análise de Big Data e inteligência artificial e as ferramentas e métodos e técnicas para o compartilhamento do conhecimento de ambientes virtuais. Então, como que a inteligência artificial pode colaborar, né, com a análise de Big Data? Como que a inteligência artificial pode auxiliar as empresas, né, que tem essa demanda, essa grande massa de dados, né, para estruturá-los ou não estruturá-los, mas pelo menos organizá-los. Outra, outra sugestão é reflexões sobre as técnicas de aprendizagem de máquina, machine learning, quando aplicada a grandes volumes de dados, né, podem favorecer na construção de organização do conhecimento, dos sistemas. Então, quanto que vão você pode utilizar, o quanto que a técnicas da machine learning pode, por exemplo, fazer, né, uma análise de grandes volumes de dados e favorecer para que você possa construir o sistema de organização do conhecimento, por exemplo, uma ontologia a partir desses dados que são extraídos, né, dessa, desse volume de dados. É, defrontar com o desafio da área de organização do conhecimento para reinventar, né, em um sistema de informações materializar na internet das coisas, né, a internet das coisas, né, cheio, nós estamos cheio de algoritmos que estão constantemente processando, processando dados e entregando o conteúdo digital sob a medida, né, para os usuários. Você vai fazer uma viagem para Cancun, você digita lá, procurando um hotel para Cancun, logo depois vem várias sugestões de hotéis e etc., e ou vice-versa. Avaliar a contribuição dos padrões de metadados para, hoje em dia, a gente está achando que temos também o tal de Data Lakes, que é o lago de dados, né, que é diferente de Data Warehouse, porque esse aí, ele tem a ideia que os dados vêm de todos os lugares, eles não necessariamente precisam de ser organizados, né, vêm de várias fontes, então, também temos essa, essa, essa contribuição aí que precisa de ser estudado. E, finalmente, na 19, a maior integração entre as comunidades de pesquisadores da organização do conhecimento e as áreas de interseção. A 20, eu não quis trazer para vocês, porque eu vou deixar para que cada um de vocês agora pense qual que seria a 20. Então, para ter uma interação, como eu não estou vendo vocês, e vocês podem ser que vocês estejam me vendo, essa, essa 20, eu trouxe para a gente olhar para o futuro. Então, dessas 19 que eu falei, aí eu deixo essa pergunta para vocês. Qual seria a minha vigésima questão, sugestão de pesquisa dentro da área de organização do conhecimento? E quem sabe que não é o seu projeto de pesquisa, aqui a gente tem a integração das áreas, não todas estão aí, a maioria. Aqui eu coloquei biblioteconomia e ciência da informação barra ou C, porque nem sempre nós estamos aqui num contexto somente de organização do conhecimento, então a gente vê aí todas essas áreas, são nove áreas ou oito áreas aqui, dez áreas que permeiam, além de outras coisas que podem aparecer, ter. Então, aqui a gente tem nas considerações finais todo esse mecanismo de internet, de internet das coisas, de a web 4 que está chegando, a web estática, que foi a web 2.0, a web 3.0, que foi a interação entre, que é a web semântica, interação entre as pessoas, e chegando aí a web da internet das coisas, que é a web 4.0, né? E nós temos aí o Big Data, que é, não é tão atual, mas que cada vez mais precisa de ser estudado, e a ciência da informação e a biblioteconomia tem um espaço grande para atuar nessa área, né? Aqui está a bibliografia, que eu utilizei, não aqueles artigos que eu citei lá, porque fica imenso trazer aqui. Aqui foi o que eu utilizei para fazer as minhas reflexões nessa apresentação, e se vocês quiserem ver aqueles artigos que eu citei lá, eles estão no meu artigo que eu apresentei na ISCO em 2015. Aí eu agradeço a todos, né? E peço desculpa, porque eu acho que eu trazei um pouquinho o tempo, porém, eu, muito conteúdo, né? É um conteúdo muito denso para eu tentar passar para vocês, né? Um pouco do que a gente sabe. E é isso, eu agradeço a todos. Obrigada, professora Gessina, pelas suas contribuições, reflexões, inquietações que devem ter provocado, né? nos colegas. Eu vou passar para você, professora, uma pergunta de um dos nossos colegas, o Edcleito. Professora, partindo da concepção de que o ser, que o ser homem é movido pela curiosidade, entre parênteses, perguntas, podemos afirmar que são os problemas que movem a ciência? Sim, porque não tem como a gente solucionar todos os problemas de uma área do conhecimento, porque o conhecimento, ele é, como eu falei, ele é dinâmico, e à medida que você vai solucionando questões, novos conhecimentos vão surgindo, e você tem que resolver, né? Solucionar outras outras questões, e a pesquisa, ela é movida pela dúvida, né? Ela é movida pela pergunta, por isso que a gente tem a pergunta de pesquisa. Ok, obrigada. Aos comentários, professora Célia, que bom receber a nossa querida colega Gessina para falar sobre a organização do conhecimento. A professora Elisângela Ganetti, Gessina, sempre bom ouvi-la. Professora Beníndes, é isso mesmo, Gessina, na ciência, o que há são dúvidas que devem ser exploradas para chegar à sabedoria. Na ciência, nada é perene. Graciane Borges, boa tarde a todos, obrigada pela excelente palestra. Professora Gessina, sempre muito enriquecedor aprender com você. Parabéns aos organizadores do evento. O Jorge, boa tarde, bom evento a todos, excelente palestra da professora Gessina ao relatar a trajetória dos sistemas da classificação bibliográfica. A essência do processo está nas bases teóricas mesmo. Jordânia, excelente explicação, professora Gessina, muito bem colocado sobre a trajetória dos sistemas da classificação e suas evoluções ao longo dos anos. Professora Dalgiza, as perspectivas apresentadas pelos autores reforçam o perfil interdisciplinar da CI. o Edifleito, novamente, muito importante compreender o contexto histórico da organização do conhecimento e sua inserção no campo da CI. A Jaciara, que palestra maravilhosa, está sendo ótimo conhecer essas sugestões de pesquisas. A Drileia, a professora Gessina, sempre muito didática. Rosa Ottono, que maravilha, professora Gessina, parabéns, gratidão por compartilhar tanto conhecimento. E assim, professora, tem vários comentários lá no chat, lá no YouTube, né? E agradecemos a sua palestra. Parei o compartilhamento, não parei agora? Parou, e você também está fora da tela. Ah, já terminei, já. Então, podemos encerrar? Podemos encerrar, né? Obrigada, professora Gessina. Sim, eu que agradeço a sua paciência, né? E as perguntas, e também as observações dos colegas, né? Dos alunos. Para mim, sempre é um prazer, né? Apresentar, e peço desculpa se eu delonguei, mas é muito denso a informação, o conhecimento que eu tinha que passar para vocês, em meia hora. Obrigada. Agradecemos a presença de todos, retornaremos em cinco minutos com a primeira sessão do fórum, representação do conhecimento. Obrigada. 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 Obrigada.